Ontem à noite eu abri votação tanto aqui no canal do YouTube quanto lá no meu Twitter para saber qual a pauta vocês gostariam que eu falasse sobre hoje. Se a evolução de Rodolfo Vieira no MMA, ele que é campeão mundial absoluto de Jiu-Jitsu na faixa preta e já fez a sua quinta luta profissional, ou a mudança de categoria de Chris Weidman, que agora é um meio pesado, e somando as plataformas, a maioria dos votos foi para o All-American Chris Weidman. Então hoje eu vou falar sobre ele, mas como também eu quero falar sobre o Rodolfo Vieira, vai ser a minha pauta de amanhã. Mas vamos lá, Chris Weidman, ex-campeão dos médios de 34 anos, decidiu se aventurar na categoria de cima. Ele que atravessa a pior fase da sua carreira, indiscutivelmente, vem de 4 derrotas por nocaute nas últimas 5 lutas e a reação do público que eu vejo aqui nas redes sociais, principalmente os que se comunicam comigo, é que o cara tá maluco, pirou de vez, se ele é nocauteado com 84 quilos, ele vai ser muito mais fácil nocauteado com 93 quilos, vai cavar a própria cova, vai se enterrar e acabou a carreira dele. Mas respeitosamente eu discordo, acho que inclusive Chris Weidman acaba de salvar a sua carreira, e vou explicar por quê. O primeiro é bem simples, o seu caminho na categoria até 84 quilos, até o topo, tá completamente bloqueado. Com derrotas viscerais pra Ronaldo Jacaré e o eu Romero, no curto, médio prazo, ele não tem qualquer chance de chegar perto da disputa pelo cinturão. E ele que vai completar 35 anos esse ano, também não tem tanto tempo assim pra jogar fora. A gente também tem que ponderar como foram essas derrotas. A luta contra o Jacaré, ele tava com a vitória na mão, venceu os dois primeiros rounds e foi nocauteado faltando 1 minuto e meio. A luta contra o Yo Romero tava empatada até ele receber a joelhada voadora. Contra o Luke Rockhold, na minha opinião, ele tava ganhando. E olha que eu apostei dinheiro no Rockhold lá em Las Vegas, até errar aquele golpe rodado, acabar por baixo e perder pro ground and pound. Dessas todas as derrotas, a única que ele tava realmente sendo dominado foi pro Ghegar Moussassi, que na minha opinião, se estivesse no UFC hoje até agora, seria um candidatíssimo a campeão do mundo. Aliás, Ghegar Moussassi vs Robert Whittaker vai ser uma daquelas grandes lutas que, infelizmente, a gente nunca vai ver. O segundo motivo é que essa conta de que, bom, vai subir de categoria, os golpes serão mais pesados, então ele vai cair mais fácil ainda, não é uma matemática exata. Porque o Chris Weidman é um cara muito grande. Eu, inclusive, lembro que a primeira vez que o vi ao vivo foi no UFC 175, quando ele ia disputar o cinturão contra o Lyoto Machida em Las Vegas, eu estava lá, e a primeira vez que eu vi o Weidman, ele tava do lado do Daniel Cormier, desidratado, cortando o peso, e eu lembro exatamente o que eu pensei. O meu pensamento ali foi que o meio pesado era o Weidman e o peso médio era o Daniel Cormier, porque a diferença de tamanho era muito grande. Então ele é um cara que sempre teve problema pra bater o peso, sempre desidratou muito, sempre chegou muito combalido, muito frágil pra lutar, e agora não terá mais que desidratar e fazer esse corte de peso brutal. Então ele, com mais energia, mais hidratado, pode simplesmente resistir melhor aos golpes também. E quem tá dizendo que ele vai ficar pequeno, com 93kg, não parou pra olhar os dados do cara. O Chris Weidman tem 1,88m de altura e 1,98m de envergadura. Só pra comparação, ele tem a mesma altura do Thiago Marreta, que vai enfrentar o John Jones pelo cinturão agora, e no top 10 da categoria, na verdade top 11, incluindo o campeão John Jones, ele só tem envergadura inferior ao do próprio John Jones e a do Corey Anderson. Todos os outros 9 lutadores têm alcance menor do que o do Chris Weidman. Pra mim é muito doido lembrar que o Anthony Smith e o Thiago Marreta não chegaram sequer perto do top 10 dos pesos médios, uma categoria na qual o Weidman foi campeão e na pior fase da sua vida, era o sétimo do ranking, que naquela época, se você botasse o Anthony Smith ou o Marreta contra o Weidman, eles seriam muito, mas muito zebra. Pouca gente apostaria nos dois. E hoje, na categoria de cima, todo mundo acha que eles matariam, assassinariam, e que o Weidman não teria nenhuma chance, seria feito de bobo. Pra mim, a ascensão meteórica, tanto do Anthony Smith quanto do Thiago Marreta, prova duas coisas. Um, são dois bons lutadores que produzem muito mais com 93 quilos e merecem estar onde estão, receberam as suas oportunidades, mas também prova que a categoria até 93 quilos é uma categoria envelhecida, fraca tecnicamente e carente de renovação. Eles fizeram seus nomes em cima do Jimmy Manu, que já se aposentou, Alexander Gustafsson, que já se aposentou, Hachar Evans, que já se aposentou, Maurício Chogun Hua, que está prestes a se aposentar. Essa divisão ainda é cheia de caras que têm muita pegada, que se garantem na potência, mas não são grandes atletas e nem completos do ponto de vista técnico. Você pega o Volkan Özdemir, por exemplo, o sétimo da categoria, ele aguenta fazer dois rounds, passou disso, está morto. E o Weidman pode sim já estar com um problema crônico de absorção de golpes, mas caso ele não esteja, ele é um baita lutador completo, Ressler All-American, faixa preta de jiu-jitsu de altíssimo nível, bom de boxe e também um atleta de verdade. Ele já foi provado em cinco rounds de performance, sem perder atuação. Dando uma olhada no ranking rapidinho, vocês acham que se o Weidman fosse emparelhado, por exemplo, o Misha Circo 9, Nikita Krilov, Maurício Shogun, Glover Teixeira, Corey Anderson, Volkos Demir, Jan Blakovic, ele seria uma zebra sem nenhuma chance? Eu sinceramente acho que a barreira de entrada para essa categoria, o sarrafo, está muito baixo, principalmente agora que o Alexander Gustafsson se aposentou. E essa categoria pode muito bem ser toda renovada por ex-pesos médios. O próprio Luke Rockhold já subiu, vai enfrentar o Jan Blakovic no UFC 239, Não, eu não acho que o Chris Weidman vai ser campeão dos meio pesados, que ele é o cara para bater o John Jones, mas eu acho que é um restart na carreira, uma mudança que vem em boa hora. Ele está travado lá com 84 quilos, deve estar em uma fase ruim do ponto de vista psicológico, perdendo. Então é um recomeço. É pegar uns caras maiores, mais pesados, beleza, mas também caras mais lentos, caras não tão atléticos. Eu acho que ele pode ir bem. E vocês imaginam se o John Jones sobe de categoria para pegar o Daniel Cormier e fica como peso pesado? Aí abre mais espaço ainda. O Edmund ainda tem história, é querido do público americano, tem nome. Acho que o UFC ainda pode tratá-lo bem, dar umas lutas no começo, primeira, segunda, mais afeição, com encaixe técnico que o favoreça. Contra caras que de repente são ruins de defesa de queda, ruins no chão, são mais strikers. Pode acontecer também para ele ganhar ali um impulso inicial, se adaptar e recobrar confiança. E se ele vence uma, duas, três, como a gente já viu, ele está lá perto do cinturão. Seria interessante, aliás, se algum brasileiro o recebesse. Que tal Chris Weidman vs. Maurício Shogun? Ou Weidman vs. Glover? Até Weidman vs. Johnny Walker. São todos casamentos muito interessantes que também dão um interesse maior para essa categoria, porque trata-se de um nome conhecido pelo público. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam? O Weidman está maluco? Vai ser atropelado por todo mundo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. amanhã sobre Rodolfo Vieira. Um grande abraço a todos e até lá.